O que? Eu sou o Vlad Oliver, nesse vídeo a gente vai ver os fundamentos do 3ds Max. Confere aí com o sininho que a gente traça mais essa. Bem, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma vinheta que eu fiz há bastante tempo atrás. Vejam. E essa vinheta, apesar de velha, de um conceito meio antigo, ela tem todos os elementos que a gente precisa pra estudar um pouquinho do que é o conceito de hierarquia e o conceito de mudança de posição de eixo, ok? Vejam, no 3ds Max a gente pode estudar um pouquinho do que são essas duas coisas com as quais eu tô falando, que elas servem pra iniciar os nossos conceitos de rig, ok? Vejam, o primeiro deles é o seguinte, se eu resolvo mover esse objeto, vejam, esse objeto tem um eixo que foi alterado em relação ao centro de massa desse modelo, ok? E a segunda é a relação de hierarquia, que ela simula um esqueleto ou um objeto rigado sem na verdade ter uma alma ou um rig, ok? Como é que a gente consegue isso? Vejam, alt w. Este objeto, ele na verdade está linkado a este objeto aqui. E eu consigo mover os dois. A mesma coisa acontece aqui. Vejam, se eu movo apenas o de baixo, como a gente faz pra conseguir essa hierarquia? Vamos por partes. Reset. Vamos explicar as duas coisas. O primeiro conceito é o conceito de... Veja, eu vou fazer um box aqui de 50, 50 e 50 cm. Vou pedir pra que meu eixo seja no centro do objeto e vou mover esse objeto para o eixo. Uma das coisas que é muito comum, eu já mostrei pra vocês, que é uma coisa que a gente costuma fazer, é usar elementos auxiliares, como no caso, um círculo. Vejam, circle. Eu crio um círculo aqui, esse círculo também vou colocar no eixo 0, 0, 0. Isso vai me permitir que os pivôs estejam alinhados. Vejam, caso eu não tenha esse pivô alinhado, eu posso rapidamente vir aqui no align, alinhá-lo. Com este objeto aqui, e dar um align. Ok? Muito bem. Feito isso, o próximo passo é, se eu linko este objeto neste, eu posso mover o meu objeto referência, que vai passar a ser um helper. Vejam. Eu vou clicar aqui. Vou mover este meu objeto. E, na verdade, vejam, ctrl-z, se eu mover neste eixo aqui, eu não estou movendo o meu cubo. Na verdade, eu estou movendo o meu círculo. E, meu cubo, através deste select and link, foi linkado no meu objeto. Vejam. Algumas outras coisas eu posso fazer. Uma delas seria trabalhar com o point. Por exemplo, como, vejam, se eu coloco um point aqui, uma posição qualquer, o que eu posso fazer? Vejam, este point pode ser editado para me mostrar como um box, me mostrar como um eixo, me mostrar apenas como um center mark. E eu posso vir, por exemplo, neste objeto aqui e clicá-lo no meu helper. De forma que, ao pegar o meu helper, vejam, toda a minha estrutura passa a estar linkada neste meu objeto. Vejam, isso fica mais visível quando eu dou um reset aqui. E vou pegar uma primitiva específica, que é o capsule. Vamos criar um capsule aqui. Ok? Muito bem, este capsule tem uma característica. Vejam, o eixo dele já é... Vejam, vou de novo clicar aqui, porque eu quero que o objeto se movimente em múltiplos de 5. E, vou emagrecer um pouco este objeto aqui. Vejam que este objeto tem como característica um eixo excêntrico. Ok? Se eu venho aqui e, com o botão shift, eu dou um duplicate. E, novamente, outro duplicate. Vamos ver o que acontece se eu simplesmente vier aqui e, atachar meu objeto neste objeto. O que vai acontecer quando eu girar este capsule? Vamos ver. Vou dar um auto key. E, vejam, todo o meu objeto, todo o meu sistema, formado pelas duas cartas, passa a ser movido. Se eu vier aqui e animar apenas este, vejam o que acontece. Eu começo a ter um sistema de juntas. O que vai acontecer se, por sua vez, eu clicar neste objeto aqui e hierarquizá-lo com este. Vejam agora. Eu não animei o objeto, o terceiro objeto, contudo, ele está animado. Ok? Se eu venho aqui e faço, auto key e clico. Vejam só. Este é o conceito inicial de uma hierarquia. Ok? Neste caso, é exatamente isso que fazem os bônus. Ok? Eles criam uma junta para que você possa fazer como uma alma para um personagem, para um modelo ou um corpo qualquer que você aplique esse sistema de lincagem entre objetos que formam uma junta. Ok? Este é o princípio inicial. Ou seja, eu mostrei para vocês dois conceitos básicos que introduzem o Rig. Ok? E que eu acho que são necessários antes que a gente comece a explicar especificamente como são as almas ou os esqueletos que formam as estruturas ligadas. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Seu uso pode provocar mudanças no eixo. Provoca uma onça para você ver, então. Oi! Oi! Dá um like aí! Oi! Oi! Dá um like aí! Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também! Tchau! Tchau!